Índia Que se deste teu olhar Índia tá, pele morena Tá, boca pequena Eu quero beijar, beijar Índia, sangue, tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Por hoje é só, meninas As visitas da rainha estão chegando Tens o que o mundo é r0 Cuidado Tens Tens Tchau. A diabo já está aí. Está só? Não. O Lilico está lá. Se ela tivesse afim de congesto, ela não tinha trazido o Lilico. Ela deve estar mesmo afim de uma grana extra. É isso aí. O Lilico está aqui. Ficou. 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 A diabo está esperando. Ficou. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Venho aqui e vou dar uma arrumaçãozinha nas suas coisas. Tá aí mesmo. Não tem bagunça nenhuma. Eu acho tudo que quero. É só você remexer aí que você acha. Ah, tá aqui. Debaixo de tudo. Falei que tava. Me dá. Quero fazer as unhas do pé. Ah, deixa que eu faço. Atende os homens. Eles estão com pressa. Se abre, coisa ruim. Tá naquilo mesmo, diabo. E tu veio aqui pra me dizer que é isso aí e pronto. É como eu já falei pra tu. Esse negócio de passar fumo em escola pegou mal. Não é pra falar. Mas os caras largaram o fumo na mão de filhinho de papai. Caíram. E tá na cara que vão bater o serviço. E os homens vão acabar chegando em tu. Que me dizem disso? Chamei vocês aqui pra ouvirem do coisa ruim o tamanho da encrenca. Agora, quero saber como é que fica. Bem, não sei, nem quero saber. Eu só mando lá no caixa. Estudante? Essa raça pra mim não significa nada. Quem é? Quem é que lida com essa raça? Fala, manguitola da peste. Tô mandando. Bem, esse negócio. E aí com os granfinos? FM estéreo El Dourado. Faixa jovem. 98.1 MHz. Eu não trato disso, diabo. Eu sou mais eu que o pessoal dos cavalinhos. Estudante é com o compadre. Coisa tua, Robertinho. Teve coragem de aprontar uma dessa pra diabo. Papelão da sua parte. Quis-te agradar e ver o que tu me aprontou. E se tu entrar em cana, vai gostar, é? Bonito como é, é capaz de se dar mal. E eu que fiquei aqui, sofrendo de preocupada. Eu vou fazer o que tu me aprontou. Eu sei que não vou. E eu sou mais o nome de vocês. Eu sou mais o que tu me aprontou. E eu sou mais o que tu me aprontou. E você, eu sou mais o que tu me aprontou. Nessa história. Para, diabo. Não tem mais jeito. Sacana, nojento! É para vir com esse papo que eu te dei de vista. Se o Robertinho entrar em cana, tu vai aparecer boiando num rio, comido de peixe de navalha. Escutou? Escutou? Então, abre bem o teu olho. Mas o que se pode fazer, diabo? Não quero o Robertinho preso. Vou arrumar outro cara para dançar no lugar dele. E a Titu está na rua, cuidando disso. Se eles arrastam o Robertinho, está todo mundo ferrado. A Titu está em John Cumberland. Isso é incrível! É isso aí, cara! Olha aí, cara! Olha aí! Olha aí, cara! Parece que é a cidade! É isso aí, cara! Como é que é essa? Dejai! Assim anda, né? Oba! Na conferência da mina aí, hein? Pois é, meu bom! Cobra que não anda, não engole sapo! Ah, mas que nada! Tu tá apanhando o topo aí! Dá pro gasto! Tu merece outro trato! Eu sei de tu! Não sou de xeretear a vida dos outros, mas botei minhas butucas em cima de tu e me toquei! Tu não é fácil! O que é isso? Eu só me mexo! Só se mexe? Então eu não quero nem saber quando tu partir de verdade! Olha aqui, Pivete! Você tem um troço que eu sei! É tirar um pinta com os olhos! Desculpa! Desculpa! Desculpa, cara! Mas tem a mina que tá pra pintar e sabe como é! Eu tenho um assunto com ela! Se não me ver aqui, vá azedar! Ela é gamada! Não larga meu pé! Não tem grilo! Planta ela aí! E vem se cuidar! Vá volta! Se tu quiser! Tu pega ela! Se começar a oriçar, dá-lhe uma biabe! Ganha uma piranha na cara dela! Só pra ela se doer! Aí tu vai ver como ela fica legal! É! Mas eu sou um cavalo! Veja só, né? Se eu quebrei a cara! Claro que tu me deu a dispensa! Não quer o negócio? Tchau! Falou, Pivete! Só tenho porém! Eu não te falei nada! É? Não é isso não! Eu tô sem grana! Chega lá na bireta! Tu chama um e eu não posso comparecer! Pega a mão! Ó! Quando umas e outras der o meu! Eu vou à vontade! Deixa de besteira, Pivete! O teu é pouco! O meu é muito! Eu te garanto até tu se calçar com o negócio que eu vou te arrumar! Esquece essa mina e vamos embora! Bora! Ô, ô, ô! Vê se não faz barulho. Não tá vendo que eu tô dormindo? Chega essa hora bêbado como uma vaca ainda faz zoada. Por que não dormiu na rua? Se segura. Larga do meu pé e não me enche o saco. Vê se tinha canha, mulher. Por quê? Tá cansadinho? A mulherada te cansou, né? Por que não dormiu com as vagabundas? Eu já mandei calar a boca. E daí? Só cala o se quiser. Não sou palhaça pra ficar plantada na rua por um pivete folgado. Tá assim de malandro da pesada a fim de mim? Não vai ser o moleque que vai me passar pra trás, não. Tu tá querendo uma biaba, né? De quem? De ti? Tu é besta. Eu tenho guerra pra ti, pra qualquer otário da tua marca. Ai! Ai! Eu te mato, moleque safado. Se segura. Gato! Eu te mato! Ah! 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 Poxa, Berek. Tu me castigou. Dane-se! Eu também te machuquei, não é? Deixa pra lá. Tava de bronca. Toda cheia de vontade de Tito, nem se ligou. Me plantou no meio da rua esperando. E tu sabe se foi por gosto? Tu foi onde? No apontamento. Tu foi numa botada. Tinha muita mina, não é? Fui embutada nenhuma. Meu trato foi com o Zeca Catitu. O que é que esse cara quer contigo? Não te mistura com ele. Ele é sacanageiro, o paca. O que é? Tu pensa que tá falando com algum bunda mole? Eu sou mais eu, Isa. O homão vê em mim porque tem um trampo pro cara firmeza. Coisa de lorde, menina. Joia. Ele leva a fé no teu chapa. Me chamou, vai me dar de visa. Tá bom? Vê isso. Essa marca dele me deu. Agora eu faço meu nome, manja. Vou ter grana paca. Não te mete nessa jogada, Bereco. Tu tá brincando. Sujeira, eu tô te dizendo. O Zeca Catitu só trata dele. Então, aí é que tá. Pra subida dele, ele precisa de uma escora. E eu entro aí. Com esse berro na mão, me instalo. Poxa, Bereco. Será que não chega a vida boa que eu te dou? Hã? Que boa vida. Os pichulé me churuca desse? Escuta aqui, negra. Tu acha que ser cafetão de mulher pobre é coisa pra um cara do meu naipe? Boa vida. Eu vou até daqui pra frente. Beleco. 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 Muito. Fin. Beleco. Beleco. Foca. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tu tem, hein, diabo? O que é isso? 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 Sardinhas gomes da costa, cozidas e interiorizadas na própria lata, muito mais cheirosas, muito mais gostosas da alimentação, não lembordam. Sardinha também tem nome. A melhor sardinha brasileira. Tudo para que o Robertinho não seja preso. O caramba está sacado. É só botar gasosa e mandar ver. Então, para no posto que quiser, primeiro estava lá mesmo. O que você manda, chefe? Completo. Oi, amizade. Hã? Quanto é? Tem mictório aí? Tem. É ali do lado. Ah, vinte cruzeiros. Ah, é? Ei, é por cá. Bico calado, malandro. Se segura. Não é nada não, pode continuar dormindo. Não é nada não, não é nada não. Aqui, olha. Boa, Beréco. A férias está toda na tua mão, hein? Vamos, gente. Boa, Beréco. Vamos lá. Boa, garacão. Malandro, é malandro, é malandro. Vamos para as bocas, moçada. Por hoje está legal. Tisílio, larga esse carango em algum lugar e arruma outro, tá? Falou. Amanhã vou meter a mão nos troços mole que eu sei. De noite já dá para aguentar carga. Com o fumo que vamos ter, a diabo vai dançar. Ah, é muita folga uma boneca daquela ser um mandarim. É, hein? Vamos tomar o mercado dela. Como é que pode, malandro bom, trabalhar para bicha? Preparei. E eu quero ser o chefão. E todo mundo que está aqui está nessa parada comigo, hein? Falou com a editor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Péreco, péreco, péreco. Péreco, eu estou atrasado. Eu dormi fora essa noite. Dane-se. Cada um cuida de si. Péreco, péreco. Tá do teu jeito? Tá, pois é, Tizil. Fecha ele e deixa pra nós. Péreco, segura o ajudante. Eu e Vavá estarramos chofer e bigode. Dá cobertura, hein? Se não quiser levar rebite, maneira. Pode ir aliviando. Atire, ladrão nojento. O barrer do carro não é teu, rapaz. Vou te rachar no meio, coisa ruim. Boa, péreco. Esse pinto já foi falar com Deus. A gente que tá vivo tem que se cuidar. Vem, péreco. Vem, pô. Ô, vai lá. Como é que é, Valente? Tu também vai nessa. Vem, pô. Bom serviço. Agora a gente vai poder chegar na Chibaba e comprar quilos. Maior sorte a gente deu. Crepe foi da diaba. Com a gente passando um fumo, ela tá no fim. Se quiser guerra, vai se dar mal com esse trouxa aí. Tá certo. Otário, eu tenho que morrer pastando. Deu pra trás? Tu que complicou. Parece beixa, ainda sai com essa paixaria. Não aguenta o repuxo. Maior escama. Minha bronca de botar bunda mole na jogada é por isso. Tu vê? Mané dançou. O cavalo já tá aprontando. Se entra em cana, entrega a gente pros homens. O negócio é mandar junto com Mané. Com a boca cheia de formigo, o boiota não fala. Para essa merda, Tzio. Não, não, não. Ninguém se mete. Ninguém se mete. Tá certo aqui. Sim, diferença na curriola, se resolve no esquisito. Que essa história é da boi pra isso mesmo. Agora chega. 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 Vamos em frente. Já provou que é durão. Pra tu saber que eu te acredito, é tu mesmo que vai comigo buscar o fogo. Ah, 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 ah Tchau. Trouxe a grana? Claro, pomba. Manda para cá. Está contando. Mas é bom conferir. E... Para que perder tempo? Escuta, se eu te ganho agora não tem volta. Para que contar? Não sei se na volta você está vivo. A rainha de aba pode te pegar antes. A gente cuida da boneca. Eu sou mais ela do que tu. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Se tu for ferrado não dá meu nome para diabo. Tu prometeu. Não tem sujeira. Quem é isso? Vai com Deus. Não tem sujeira. Tua mina é firme, pivete? Claro. Mulher comigo se não for firme dança. Se é assim tá. Tu ganha tua carga no teu mocó. Legal. Cadê Catitu? Ainda não veio. Ai, 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 ai gente. Catitu está arrumando o arte de deixar o Robertinho mal. E eu não vou gostar. O Locke está preparado. O Locke está preparado. A Moamba está no mocó e tudo. Coisa ruim? Agora é contigo. Entrega ao Loki. Deixa comigo. Esse que o Catitu escolheu vai tapar a boca de todo mundo. É pivete. Se veste bem. E pode passar por estudante. Não é assim, Catitu? Parece que você está vendo ele, diabo. Eu sei que você sabe escolher bem. Gostaria de saber mais alguma coisa do planeta Terra. Agora me diga uma coisa. Não sabemos muita coisa sobre esse sistema. Quem foi que te vendeu o fumo? O malandro do carro-tanque. Nojento, sacana, traidor! Manco, tu, o anão, mas o piludo. Vão lançar o pilantra. Ele tem que pagar a chavecada. Antes de dar fim ao pilantra, faça ele sofrer. Deixa ele, diabo. Sem ele o lance não dava pé. Ah, é? Mas ele pensava que era uma chavecada contra mim. Topou. Vai se acabar. Vai se acabar. Vai se acabar. Sim, te amo. Eu quero sossego. Tchau. Espera. Não se meta nisso. Não é preciso. Não é preciso mais lutar, Aronça. Só motivo para nós. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 O babado O babado é o seguinte Juntei todos aqui porque eu estou sabendo que todos estão de saco cheio de ser esparro da diaba Verdade ou mentira? Gentinho Falei mal? Estou errado? Ah, não? Então, o que você diz? Como é a gravata? Ah, Robertinho. Me fala, gente. Peludo. Manco. Tu que é de briga, está contente de levar a biaba de um perobo? Violeta. Me diz, é cascata? Vai em frente. Gente, o negócio é dançar a diaba. Ela está sempre querendo mais grana em nós. Otário. Só ali. Tirando do nosso para dar para o perobo. Está certo? Eu acho que não. O que você acha? Eu acho que não. E tu, Violeta? Não é direito. Aham. Como é que é a gravata? Qual é, Robertinho? É sujeira ou não? E quem chega nela? Nós todos. De frente? Não, que não é negócio. Não, muita. Uma diaba fora do baralho? Quem vai ser o bozão? Tu? Esse troço de pau de mando acabou. A gente é que sabe das coisas. Cada um é rei no seu pedaço. Sem que zumba, sem nada. O lucro é de quem pegar na mão. 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 Aí, quase parei na galera. Quer dizer, tal do bigode, malandro? Está me devendo. Sem contar que o fumo da gente dançou e estamos pedidos pelos homens. Essa é que o sacana aprontou para a gente, mora? Você deu pala para o Cat Tour? Então. E ele? Mandou a gente arrochar a boca de fumo dos bacanas. Porra, ele esqueceu a diaba? Não, ele garante. Não vai nessa porque tem a cara manjada pelos passantes da bicha. Mas dá cobertura completa. Não é melhor a gente ficar na estia por algum tempo? A gente fica na sombra. Quando a barra aliviar, a gente volta. Com que grana? Só que antes eu quero apanhar o cagueta. Manda a vagabunda pastar. Anda. Não é melhor a gente ficar na casa. Não é melhor a gente ficar na casa. Não é melhor a gente ficar na chance. É de manhã. Sem o sol. Mas os pingos na chuva. Que ontem caiu. E ainda estão a virar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair, por aí... Qual é a bronca? Foi tu, não é, seu merda? Vamos sair, irmão. Vamos sair, vamos sair Vamos sair Vamos sair, vamos sair . . . . . . Não! Abraçado! Aqui! Tchau, tchau. Gravata e Robertinho, vão aprender a zelar melhor pelo que é meu. Como foi o lance? Os pintas chegaram, meteram as armas em cima das bocas e afadaram tudo? Foi assim? Foi assim? Tu... é muito devagar. Por causa dessa cara bonita vivia aprontando. Mas eu tinha direito. Viu o manco? Fui eu que a deixei. E a graça que ele fez foi bem menor que a sua. Para tu eu tenho um remédio. Se é a cara bonita que te atrapalha, eu vou acabar com ela. Quero toda a minha chibaba de volta. Entenderam? Ninguém cruza o caminho do pivete que está arrochando as bocas. Deixa andar. A bichona vai pular, mas não tem nada. É nessa guerra que ela vai sobrar. Falou? Eu sou policiai. Eu sou pacificante que está vieja. Vou pegar. Eu sou pacificante. Vá, vá, vá! 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 Boa, Isa. Dá um tempo para mim. Me esquece. Precisa ter cara de pau para chegar em mim depois da presepada que tu me aprontou. Coisas da vida, né? Agora entra aí e vamos levar um papo. Vem. Vamos chegar. Vá, Vá, Tziu. Estão na minha. É tudo gente fina. Tziu. Vamos rodar a mansinha. Vamos lá. Me botou no fogo. Apelando. Era a guerra. E eu que tomei as sobras. O que que tu queria? Que os homens me estarrasse? Não queria não, não é isso? Se fiz mal, tu dá o desconto. Não foi por querer. Eu me afobei. Mas se me tocasse, tu ia ficar bronqueada comigo? Eu me rendia pros homens. Me danava todo, mas tu ficava numa legal. Tu é bom de pau. Tô cantando em dó de peito, Isa. Eu sei. Tu quer o quê? Te vei. Jura? Pela luz que me ilumia. Eu sou amarrado em ti, Isa. Parece castigo. Tu me tira de letra, mas eu sou vidrado. Mas tu fica esse tempão todo sem chegar. O que tu queria? Que eu marcasse bobeira? Os homens tão de olho em ti, manja. Eles sabem da minha dama. Se eu venho em ti, eles só me ganham. Poxa, Bereco. Tu nem sabe como te ganho, homem. Passei esse tempo todo violada por tua causa. Queria te ver. Bater caixa contigo. Mas tu nem tava aí. Penei paca. Comi capim pela raiz, Bereco. Te amo, paca. Mas agora eu tô aqui. A gente vai ficar junto? Pro que deve, é. Legal. Não. Isa. Tu tem que me valer. Tá perigo? Não. A situação é legal. Então tu quer o quê? Que tu junte umas vadias pra passar fumo pro meu mando. Eu vou acabar com barra lisa. Só vai dar eu nas paradas. A diaba? A diaba já é carta fora do baralho. Eu cheguei e tô chegado. Sabia que tu queria algum troço de mim. Pô, como tu é otária. Tu não se toca? Quero te dar um ganho e tu me vem com essa. Qual é, vagal? Tu sempre foi de levar o meu. Tá certo. Tu me dava boa vida. Reconheço. Mas agora que tu tá na pior, quero te dar uma estia. Mas eu não vou forçar a barra. Isso é um problema seu. Mas tu vai ficar comigo. Mas tu vai ficar comigo? O que que tu acha? Estamos aí. É igual flor que não esparce seu aroma. Como um leio que não sabe arder. A pasão tem um mágico idioma. Que com besos se deve aprender. Posto que uma mulher que não sabe querer. Não merece chamar-se mulher. Uma mulher deve ser. Soñadora, coqueta e ardiente. Deve dar-se ao amor. Com trenes e cuartos. Para ser. Uma mulher. Carmas e arido. Enquanto e arido. Não merece ser. Mas tu busque sua mãe pra ter a barra de Roma, Sang misinela ou a tua mãe pra fazer. Nuiste que não другой forma. Se ele pergunta assim. Quando ele worker não quer mentira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto